Olá a todos, o meu nome é Lina Leiria e bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos mostrar como eu faço as filhotes de abóbora. Como vêem, estão perfeitas. Para esta receita vamos precisar de 500 gramas de abóbora, a casca de uma laranja e 2 paus de canela para cozer com a abóbora, sumo de uma laranja e a raspa da mesma, 3 ovos, um cálice de água ardente, sensivelmente 100 ml de leite, daqui vamos tirar 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher, 1 colher e meia de fermento em pó, colher de sopa e temos aqui 1 kg de farinha. Eu tenho aqui este kg de farinha e vamos ver se ela sobra ainda alguma ou se é preciso adicionar um bocadinho mais, porque tudo isto também depende às vezes do tamanho dos ovos e das laranjas. Agora vamos pôr a abóbora a cozinhar num tachinho com um bocadinho de água. Vamos-lhe pôr a casca de laranja e os paus de canela e uma pitadinha de sal, assim, uma pitadita de sal. Pronto. Vamos então ligar o lume, já está e já voltamos para continuar a receita. Até já. Já temos aqui a nossa abóbora cozidinha e escorrida. Não é preciso escorrer muito, também não faz muito sentido, uma vez que vai levar sumo de laranja e leite. Vamos pô-la aqui neste recipiente e vou passá-la com a varinha mágica. Já está. Já está a abóbora cozidinha. E agora vamos juntar o leite, o sumo de laranja e o açúcar, enquanto a abóbora está quente. Depois vamos deixar arrefecer, porque a farinha e os ovos não se podem adicionar enquanto a abóbora estiver quente. Mas os líquidos não fazem qualquer tipo de diferença. Pronto, portanto, temos as duas colheres de açúcar, duas colheres de sopa de açúcar. Uma, duas, é o suficiente. A raspa da laranja, também podemos pôr. Adicionamos também a água ardente, o caldo de cima da água ardente. E pronto. Vamos pôr também uma pitadinha de sal. Eu já cozei a abóbora com sal, mas podemos pôr só assim mesmo uma pitadinha de sal. E temos que deixar arrefecer um pedinho mais a abóbora. Temos aqui a nossa abóbora arcancida. Vamos juntar então os restantes ingredientes. Vou pôr três ovos. Ok, agora vamos adicionando a farinha. Como eu lhes disse, tenho aqui um quilo de farinha. Vamos adicionando a farinha aos poucos. Poneirá-la. Porque é uma massa mais suave quando nós poneiramos a farinha. Vamos juntar a restante farinha. É um quilinho de farinha. E agora podemos meter o fermento. Assim uma colher de sopa bem generosa, bem cheinha. Pronto, eu já retirei a colher, já retirei as varas, porque isto não há, há alturas que não há mesmo como a gente pôr a mão na massa. E este é o caso, tem que se pôr a mão na massa. Não pode ser mole, não é? Mole é dos sonhos. Mas também não pode ser aquela massa muito dura. Ela vai colar sempre um pouco nas mãos, não é? Vai ficar assim uma massa que cola um pouco nas mãos. Entretanto, ela vai também levedar no mínimo uma hora. No mínimo. Mas se quiserem deixar a massa feita de véspera, a levedar a noite toda, podem deixar. Ainda ficam melhores. Entretanto, como eu utilizei um quilo de farinha todo aqui, Estou a fazer, a polvilhá-la um pouquinho, antes de a deixar abovedar. Só para que ela descola aqui assim da taça. Assim. Estão a ver? Estão a ver a textura dela? Pronto, ela está assim. Vamos descolá-la, fazer assim tipo uma bola. Assim. Pronto. E agora, vamos deixá-la a descansar, no mínimo então por uma hora. Até já. Como podem ver, cresceu bastante. E agora, vamos então começar a fazer as folhoces. Nós vamos só dar mais, tirar de um pouquinho do ar, para poder fazê-las. Normalmente, eu costumo, para que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, eu costumo regular. Também posso, posso ir tirando com a mão, mas para não ficar com muita diferença de tamanho, normalmente, eu faço assim umas bolitas. Vou deixando ali um pouquinho, lá está, porque eu mexi mais um pouquinho de massa. Não a amassei, mas dei-lhe ali uma volta. E então, ela volta, se puder ficar agora mais uns segundinhos, assim, se pudermos ir fazendo isto. Depois, é só esticá-las, um pouquinho com o rolo da massa, e pô-las a fritar. Há muitas maneiras de fazer folhoces, mil e uma receitas, como todos nós sabemos, não é? Cada um faz ao seu jeito, cada terra faz ao seu gosto. Eu, experimentei fazer assim, ficaram boas, correram bem, toda a gente gosta. Eu espero que aí em casa, façam a receita, e que gostem também. Depois, digam alguma coisa, deixem os vossos comentários, que eu gosto muito de ler os vossos comentários. Aqui estão as nossas folhosas de abóbora, já prontinhas. Estão com um boníssimo aspecto, estão muito boas. E vou abrir uma folhosas, para que possam ver. Eu já provei, estão muito boas. Como veem, estão perfeitas. Aproveito para vos desejar um Feliz Natal, com muita saúde, e que façam a receita das folhosas. E que deixem os vossos comentários. Se gostaram, ou se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Ainda antes do final do ano, vou vos deixar um vídeo, com um prato, para o dia de ano novo. Muito obrigada, e até à próxima. Tchau.